Levantamento, ela viajou de cabeça, pegou, goleirão do Bagé, afasta de novo, que defesa, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, esquerdo, vem o contra-ataque, a equipe da Avenida, já dentro da grande área, cruzamento de primeira, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Gustavinho, já recebeu a cobertura, limpou o pé na direita, vem o Cruzeiro, pegou de pé na direita,, na grande área, desvio, é GOOOOOOOL, GOOOOL, Do Cruzeiro Menezes na bola contra Rubão Ele vai correndo agora para a bola Partiu de perna à direita Gol Do Cruzeiro Vem o Cruzeiro vindo pelo lado direito Vem muito rápido, olha o lançamento da grande área Limpou a jogada, bateu Gol Gol Do Cruzeiro Vem o Cruzeiro com o Marquinhos Bala Cruzou no meio, pegou de perna à direita Gol Do Cruzeiro Mais uma boa defesa Safa-se a equipe do Brasil de Farroupilha Segue 0 a 0 Olha o Vec vem de novo, hein O Alacer dominou, bateu e gol Gol Do Veranápolis Tom Camisa número 7 Mais um troca-troca, eu já informo Beleza Lá vem de novo a equipe do Veranápolis Tentativa do Tom Bateu, golaço Gol Laço do Veranápolis Contra-ataque É o Alex Travasso quem vai trazendo pela ponta direita Atenta o cruzamento, procurando lá o Lucas Lino Pode me dar de perna à esquerda Gol Gool Edu Glória Então aí Salib, chega junto o Lucas Straub Faz o corte, a bola só para o Salib Levantou para a tendera, pode pintar GOOOOOOOL Do Glória Olha o cruzamento, vem chegando o Cairon Chuta de novo o Cairon para o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Inter 20 minutos, quase 48, Rafinha Cruzamento para a área de cabeça GOOOOOOOL Do Guarani Do Guarani Do Guarani Explode, olha o rebote para a área É GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Lajadense Ariel, oh cruel Camiseta número 7 GOOOOOOOL Aplausos